Meu nome é Pedro Henrique Trentin, eu tenho 10 anos e sou aluno da professora Eliane. A escola de música representa para mim muito, porque eu aprendi diversas coisas com ela, então ela é muito importante na minha vida, porque eu gosto muito de praticar música, de aprender novas coisas, instrumentos e muito mais, que a escola de música já contribuiu para a minha vida. E eu agradeço muito a professora Eliane, que me ajudou desde o início. Obrigada. 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 Obrigada.